A ordem dos trabalhos que eu pretendo levar avante no dia de hoje é a seguinte. Nós iniciaremos com os debates orais. Uma hora e meia para acusação, uma hora e meia para defesa. Os nossos cálculos, senadora Anastasia, que nos honra sempre com a presença pontual, os nossos cálculos indicam que nós devemos terminar os debates orais pouco antes das duas horas ou em torno de duas horas. Aí nós encerraríamos essa primeira fase, teríamos a nossa pausa de almoço de uma hora e retornaríamos. Depois, nós iniciaríamos os debates orais. Nós temos quantos senadores inscritos? Já temos 65 oradores inscritos, cada qual terá 10 minutos, como nós sabemos, para fazer sua intervenção. Esta presidência, evidentemente discutiremos isso no momento oportuno, pretende encerrar essa fase ainda hoje, nem que entremos madrugada dentro. Precisamos encerrar essa fase. Vamos esgotar todos os oradores. E amanhã, na primeira hora possível, quer dizer, na terça-feira, na quarta-feira, na primeira hora possível, nós iniciaremos o julgamento. Eu farei o relatório, depois teremos os encaminhamentos e, finalmente, a votação. Portanto, as nossas previsões, salvo alguma alteração substancial, indicam que o julgamento se processará a partir de quarta-feira de manhã.